Galerinha do Youtube E aí, eu tô meio banguela, né? Banguela. Mas já ganhou uma proposta, vai me levar pra Brasília e vai ajeitar minha boca. Diga aí meus fãs do Youtube que vai ver o bem bonito Com certeza Quando tudo der certo um dia você vai pra Brasília, viu? Um dia não, eu queria ir, pô pra ficar mais bonito pros meus fãs Porra, meus fãs iam viajar de porra. Oi, Wilson. Wilson, agora não é mais banguela. Você é meu turista. Guia turística. Guia turística, de viagem. É isso aí, nego, gostei de ver. E aí, cadê essa gelada aí? Não tem gelada aqui não. Eita, tá quente. Demais da conta. Nossa, Brasília. Ô, é... Guarará. Recife. É, Recife. Muito quente aqui, viu? Mas só dá, tá bom agora, né? É Felipérez. Pegar um monte de prainha é bom demais. Eu aconselho a vocês ir pro litoral sul. Quanto mais pro sul, melhor. Porque chegando aqui em Piedade, Candeias, boa viagem. É muito lixo. Onde que é a Ferona? Lá mais pra frente. Lá tem internet. Já tem internet? Tem. Vai descer lá? Não sei. Não, eu venho amanhã. Vou descer lá, é bom que a gente faz um vídeo. Vai bombar no youtuber. E aí, youtuber do Brasil? Não sei, de repente a gente desce. Like, gostei. Eu queria ver um negócio lá mesmo. Amor, eu sei. Queria? Eu queria ver um negócio lá mesmo. Tu vai? Vamos, vamos. Tá bom, então tá bom. Liga aí, ei. E aí, tia? Oi. Como é que faz o like? Primeiro lugar, o like, gostei. Gostei. Olha embaixo, aí tem o nome vermelho assim. Inscreva-se. Inscreva-se. Clique. Clique. Pra receber toda semana dois vídeos do melhor youtuber do Brasil. Wilson Kinder. Wilson Kinder. Guararapes. Eu sou fã. Eu sou fã. Eu sou fã do. Wilson Kinder. Wilson Kinder. O povo me ama. Eu sou maravilhoso. Aê. Eu sou fã do. Eu sou fã do. Eu sou fã do. Eu sou fã do.